Foca na MK no beat, foca! Ele tá me paquerando, ele quer fuder minha chata Ai, ai, que delícia, bosa dentro e vai embora Bosa, bosa, bosa dentro e vai embora Pode ver! Bosa, bosa, bosa dentro e vai embora Bosa, bosa, bosa dentro e vai embora Bosa, bosa, bosa dentro e vai embora Fica, fica de quarto pra mim Pra tomar colocado, fica de quarto pra mim Colocado, 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 colocado Colocado, 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 colocado Colocado, 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 colocado Foca na MK no beat, foca! Ele tá me paquerando, ele quer fuder minha chata Ele tá me paquerando, ele quer fuder minha chata Ai, ai, que delícia, bosa dentro e vai embora Bosa, bosa, bosa dentro e vai embora Pode ver! Bosa, bosa, bosa dentro e vai embora Bosa, bosa, bosa dentro e vai embora Bosa, bosa, bosa dentro e vai embora Fica, fica de quarto pra mim Pra tomar colocado, fica de quarto pra mim Colocado, 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 colocado Colocado, colocado